Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje, o nosso curta Historizando Revoltas Brasileiras de hoje, vai ser sobre nada mais nada menos do que a Guerra de Canudos. Então hoje a gente vai conversar e entender mais sobre um dos momentos mais tensos da Primeira República, que é sobre Canudos. Além de muito tenso, é muito comentado em várias provas. Se você quer entender mais o que foi Canudos, quem é Antônio Conselheiro e quais foram as consequências da Guerra de Canudos, continua assistindo esse vídeo. Não se esquece de deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo e no arroba HistorizandoTatio no Instagram tem mais pra você, é claro! O final do século 19 no Brasil é um momento muito conturbado e a gente precisa entender o que que estava acontecendo, o contexto, pra gente entender como é que aconteceu a Guerra de Canudos, a Revolta de Canudos, tão trabalhada em livros didáticos e em provas. Seguinte, se a gente se localiza aí no final do século 19, logo a gente está num momento transitório na história brasileira. Porque a gente deixa de ser império e se torna república justamente no final do século 19, mais especificamente 1889. Mas não é só isso. A Primeira República, ou a chamada República da Espada, que já temos vídeo aqui no canal, é considerada por muitos historiadores e historiadoras como uma ditadura militar. Você sabia disso? Já deixa seu comentário se você sabia dessa teoria com relação à nossa República da Espada. E por que existe essa questão de ditadura? Bom, além de ser os dois primeiros presidentes, presidentes militares e presidentes esses que vão impor inúmeras questões, até mesmo a substituição entre Deodoro e Floriano vai ser mais do que uma imposição. Além disso, a Constituição da época estava suspensa. Então a gente fica desde o golpe republicano até 1891, sem nenhuma Constituição e com inúmeras intervenções do Estado, do Poder Executivo em vários lugares do país. A gente até mesmo tem várias revoltas. Se você quer saber mais sobre essas revoltas aí da República da Espada, também deixa aqui embaixo que são muitas questões ligadas à questão militar. Logo, nós temos um momento político conturbado, mas não é só político, é um momento econômico também bastante complicado. A gente tem um ensilhamento, que também já está explicado em vídeo aqui no canal, que gera uma crise econômica muito forte. Nós temos também uma questão social gravíssima. Afinal de contas, em 1888, finalmente aí a gente tem a abolição no Brasil, o último país da América Latina, um dos últimos do mundo a abolir a escravização. E essa abolição não conta com uma inserção social desses negros e negras. E muitos vão ficar sem emprego, sem condições e até mesmo em situações extremas. Falando em situação extrema, o Nordeste brasileiro não estava nada bem. Desemprego, miséria, fome, impostos sendo cobrados de uma forma absurda e o aumento de impostos cada vez maior devido aí à instalação da República. E nada mais nada menos do que a seca, né? O Nordeste brasileiro passa por aí inúmeros problemas conectados com questões climáticas e naquela época isso também acontecia. Então nós temos todos esses fatores aí que colocam inúmeros problemas dentro desse contexto. E a gente não pode esquecer dos latifundiários, né? Que tomava conta da maior parte dos territórios e tinha grandes poderes locais, que a gente chama das oligarquias e até mesmo do chamado coronelismo. Canudos ficou conhecido como um movimento messiânico. E aí muita gente não sabe o porquê disso. Messiânico é justamente porque esse movimento é um movimento social, mas que é muito atrelado a questões religiosas. Antônio Conselheiro, que era aí um líder, né? Dessa região de Canudos, vai ficar conhecido também como um líder religioso, uma liderança religiosa importante. Então Canudos tem essa conexão direta com fatores religiosos. Antônio Conselheiro, no final do século XIX, aí no sertão da Bahia, era conhecido como um peregrino, mas não era qualquer peregrino, porque muitos não gostavam das atitudes dele, principalmente porque ele era contra os impostos cobrados pela República Brasileira. E ele vai se instalar na região de Canudos, que era ali mais ou menos uma fazenda abandonada no sertão da Bahia, para construção de uma igreja. Lembra então, sempre tem atrelado às questões religiosas. Então ele quer construir uma igreja nessa região. E ele consegue vários seguidores aí na região de Canudos. E renomeia aquela região, né? Aquela fazenda ali, aquele território de Belo Monte, que é um nome, inclusive, bíblico. Belo Monte vai ficar conhecida como uma região, então, voltada para as questões religiosas, para Romaria. E não só isso, mas vai ser uma região de subsistência. O que significa isso? As pessoas que estão ali vão cultivar o próprio alimento. Então vão conseguir aí se manter. E se torna uma região autônoma devido a essas plantações de subsistência, em que a base tinha uma conexão com a mandioca e a cana-de-açúcar, e também a criação de cabras. E essas produções acabam também gerando relações comerciais com o entorno e até com regiões mais distantes, principalmente dos subprodutos da cabra, né? Da criação de cabra. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva para ter mais conteúdos como esse. Algumas pesquisas afirmam que o auge aí da região de Canudos reuniu cerca de 25 mil a 30 mil pessoas. Porém, a gente não tem esse número ao certo, a gente não consegue definir. O que a gente sabe é que eram cerca de 5 mil casas na região, no auge dessa região. Então muitas pessoas cada vez mais viram Canudos como uma solução, já que a miséria e a fome era extrema no sertão da Bahia, e acabavam migrando para lá, tornando aí Canudos, ou no caso Belo Monte, como uma grande região. Além disso tudo, não se existia propriedade privada da terra ali naquela comunidade. Também tinha uma administração muito voltada a questões religiosas e todas as doações e todos os recebimentos aí a mais que o povoado tinha sempre era doado para as pessoas que tinham menos. Por isso, o fundamento do povoado de Canudos era a solidariedade cristã. E além dessa administração, existiam os soldados, que a imprensa na época acabou chamando de jagunços. Então esse nome também foi utilizado para os soldados, para os protetores aí da região de Canudos. E é claro que tudo isso vai incomodar bastante tanto os latifundiários da região, quanto o próprio governo federal. Prudente de Moraes, inclusive, que era o presidente da época, juntamente com a imprensa, espalhava inúmeros boatos sobre a região de Canudos e sobre o Antônio Conselheiro, dizendo que era um movimento monarquista, que ele era anti-republicano e que ele era contrário ao governo daquela época. Na verdade, o que acontece, e aí é muito interessante a gente entender que isso pode ser até considerado mesmo uma fake news, porque Canudos nunca foi um movimento monarquista. E a gente não tem provas concretas que o Antônio Conselheiro queria de fato a volta da monarquia. O que a gente sabe é que ele era um crítico da república. Mas quando a gente é crítico da república, não necessariamente a gente é um monarquista, entende? O que ele criticava? Antes da república brasileira acontecer, e a gente tinha uma conexão, o Estado era atrelado à igreja. Só que com a república, o Estado se torna laico. E com isso, ele não aprova, já que ele tem, então, essas características religiosas muito fortes. Ele é contrário a isso. E ele fala logo que a república é pecadora, justamente por romper com a igreja católica. Essa é a opinião do Antônio Conselheiro, essa é a questão do Antônio Conselheiro voltado para a república. E é claro que ele também era contrário à cobrança abusiva de impostos, ainda mais no sertão da Bahia, em que era uma região extremamente abandonada pelo Estado. Então, se jogava na imprensa aí vários boatos contrários a Canudos e Antônio Conselheiro. Devido a tudo isso, nós temos no total quatro expedições para tentar acabar com o povoado de Canudos. E é aí que começa, de fato, a chamada Guerra de Canudos no final do século XIX. Você vai encontrar tanto o nome Guerra de Canudos, quanto Revolta de Canudos. Isso vai acontecer aí de ambas as formas. Dessas quatro expedições, a primeira, que é em novembro de 1896, vai acontecer devido a uma questão local da região do sertão da Bahia. O que acontece? Antônio Conselheiro queria ali construir uma igreja melhor, maior para o povoado e encomenda madeira para um povoado vizinho próximo à região de Juazeiro. Juazeiro, uma cidade importante ali, próxima também de Canudos, de Belo Monte. Só que ele encomenda essa madeira, ele paga essa madeira e não recebe essa madeira. E aí já começa um confronto, um problema. E se espalha boatos que a região de Canudos ia atacar outra cidade devido a essa questão. E aí nós temos vários policiais enfrentando os jagunços. Essa vai ser a primeira expedição contrária à região de Canudos de Belo Monte. Então são os jagunços contra policiais locais. Depois de quatro horas de batalha, os jagunços se retiram justamente por não ter armas o suficiente para combater esses policiais. Eram cerca de 300 jagunços e 100 policiais, 150 policiais mais ou menos. Só que esses policiais tinham um melhor armamento. Porém, então, existe essa retirada, só que os policiais registram as dificuldades, principalmente físicas, do local para se combater, para se ter esse confronto direto. Já em janeiro de 1897, o Major Febrônio de Brito vai então comandar uma nova expedição. Agora com um número maior de soldados juntamente com policiais e até mesmo armamentos melhores e maiores. Porém, novamente, a situação logística vai dificultar muito o ataque à região de Canudos e também, mesmo aí com confronto direto, se tem uma retirada. A notícia é muito mal recebida no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil naquela época. E o Coronel Moreira César vai realizar outra expedição. Esse coronel já tinha experiência, inclusive com as questões federalistas, revolta federalista que tinha acontecido naquela época também. E vai realizar outra expedição, agora com mais de 1.200 homens. Porém, mais uma vez, a situação logística, a seca, a fome, várias questões ao longo do trajeto vai dificultar muito essa terceira expedição. E não só isso, mas no trajeto, vários jagunços também realizam emboscadas contrários a esses membros do Coronel Moreira César. E isso dificulta muito. Mesmo que eles consigam chegar ao povoado de Canudos, eles não conseguem uma vitória significativa e acabam recuando. Em abril de 1897, o próprio presidente Prudente de Moraes, se sentindo, inclusive, humilhado devido a essas três expedições que não foram satisfatórias, vai mudar o ministro da guerra e vai colocar o novo ministro como responsável por criar uma quarta expedição. E um novo general vai ser colocado no comando dessa quarta expedição. O plano, a princípio, era mais de 10 mil homens participassem aí dessa quarta expedição. E o que dizem os registros é que mais de um milhão de balas foram lançadas contrárias ao povoado de Canudos. Claro, gente, que nessa questão de números é muito difícil o cálculo, principalmente uma região afastada, que não existiam muitos registros. Logo, todos esses números que eu estou falando aqui são várias as pesquisas, mas não existe um consenso. O exército vai acabar sofrendo muitas baixas e isso mancha a reputação do general na época, porém, se tem de fato a derrota, digamos assim, do povoado de Canudos. E vai ser um massacre. Vão ser inúmeras mortes, inclusive de crianças e mulheres. Muitos vão conseguir fugir, vão conseguir se retirar da região, mas o povoado vai ser totalmente incendiado. E muitos que se renderam ao exército acabam sendo degolados. Nós temos aí um dos registros mais violentos da história do país, principalmente considerando o início da nossa república. A Guerra de Canudos vai ficar com vários registros importantes. Um dos mais conhecidos é o livro Os Sertões de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha vai então ser um jornalista, um repórter, que vai escrever um dos primeiros livros jornalísticos aí, de registros jornalísticos do nosso país, registrando a Guerra de Canudos. E não só isso, mas ele registra a situação do Sertão da Bahia, mostrando que todos esses ataques, na verdade, foram crimes, né? Porque Canudos não era para ameaçar a república. Canudos era para ajudar, era para sustentar, era para apoiar todas essas pessoas que se encontravam numa miséria extrema. Euclides da Cunha como correspondente de guerra vai publicar esse livro em 1902, vai ficar um livro conhecido como um clássico da literatura brasileira e não só isso, mas contribui para estudos não só da literatura, mas também da história, da geografia, da sociologia, é um livro repleto de informações de todas essas áreas. Se você quiser saber mais sobre os Sertões, tem um episódio de podcast que eu tive o prazer de participar. Para quem não sabe, eu estou num podcast, o historizão do estar num podcast chamado Corrente do Enem. Se você quiser uma forma alternativa de estudar, escuta lá o podcast Corrente do Enem da Ola Podcast e lá a gente fez um episódio, tanto eu, quanto Beto Brito, professor de literatura, quanto Marcelo do Geografia Irada, a gente fez um episódio, o Heitor, também professor de sociologia, a gente fez um episódio só sobre os Sertões e aí você vai entender os olhares das diversas áreas sobre esse livro clássico. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado, se você gostou, deixe o seu like, não se esquece de se inscrever no Historizando e apoiar esse projeto. Também, no arroba Historizando Tati, no Instagram, tem mais conteúdo para você, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, se você quer ver alguma revolta no Curta Historizando Revoltas, comenta aqui embaixo que eu vou querer muito saber. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima. Príncipe Além Fá